Uma das mais antigas escolas de samba de São Paulo promete quebrar um jejum de quase 30 anos sem título. A Unidos do Peruche, da zona norte da capital paulista, quer conquistar o público e a nota máxima dos jurados, falando de joias com criatividade e muito brilho. O fundador do Unidos do Peruche, seu Carlão, lembra com saudades da história de 53 anos da escola. Sente falta das marchinhas e do tempo que carnaval não era competição. Mas quando entra na avenida, conserva o mesmo sentimento. Pô, essa é um bato porque estou defendendo a minha gloriosa Unidos do Peruche. A escola é uma das mais tradicionais de São Paulo e vem de um jejum de quase 30 anos sem títulos. Agora, a comunidade se une para tentar finalmente levantar a taça. Expressão total, força total e essa vai ser a grande arma da peluche para esse ano, a comunidade. Balança! Com emoção! Peluche, fora do meu coração! Balanço é importante e sintonia também. Alex e Edilaine, mestre sala e porta-bandeira, treinam desde abril para não errar o passo, sabendo a responsabilidade que tem diante dos 3 mil componentes. Ensaios, muitos ensaios. Nós estamos ensaiando desde abril. A gente ensaia todas as sextas, domingos, nas quartas-feiras. E fora isso, a gente faz os ensaios aqui na quadra, que são sábados à tarde, durante a semana à tarde. Justamente para isso, para a gente se preparar bastante. Para o dia do ensino, a gente dá realmente um verdadeiro show e trazer a nota, que é o mais importante para a nossa escola. Do alto da experiência de 7 anos como rainha mirim da bateria do peluche, Stephanie, que tem somente 10 anos de idade, faz a sua parte para conquistar o público. Eu tenho que ser simpática, sorrir sempre e nunca se quebrar a sandália, eu nunca posso abaixar minha cabeça. De volta ao grupo especial, o Unidos do Peruche vai abrir o Carnaval de São Paulo na sexta-feira. Uma tremenda responsabilidade. Por isso, a escola promete muito luxo e muito brilho na avenida. E fazer com que o desfile fique igualzinho ao tema, uma verdadeira joia. Falar sobre joia foi uma sugestão do carnavalesco Raul Diniz. Artista plástico e conhecedor da avenida, está há 28 anos no Carnaval de São Paulo. Ele sabia que precisava de algo precioso. Eu venho pesquisando já sobre joias, sobre a evolução delas durante, desde a pré-história, da criação dos adornos e tal. E eu acho que ele dá um recurso muito grande de você criar fantasias legais e alegorias também, um visual interessante. Com o enredo do ventre da terra, a indomável cobiça do homem, a escola vai mostrar em cinco carros alegóricos e 23 alas, os adereços usados na pré-história, as joias das grandes civilizações, que ganhavam status de amuletos, até a exploração dos recursos hoje em dia. Dar forma às ideias não é simples, mas com criatividade até pregador de roupa vira riqueza. No barracão, 30 pessoas ainda trabalham para deixar tudo bonito, seguro e confortável. Pode sambar a noite inteira, não tem problema. Não tem problema, não cai, balança-se, mas não cai. Pode ver que ela é tão levinha aqui, ó. E nem machuca? Não, não por causa da espuma que a gente coloca para proteger. Aliás, adereços dourados lembram ouro, que será representado pelos 220 integrantes do rolo compressor. A bateria do peruche, que quer reluzir e surpreender. E se depender da empolgação do pessoal da quadra, o desfile vai ser mesmo brilhante. Brasil, o rei encantado, Brasil, gigante e florado, a geral da conduz.